O novo tomógrafo computadorizado do Casa de Saúde começou a funcionar. O hospital estava sem o equipamento há quatro anos, desde que o antigo havia estragado. A instituição atende por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. O novo tomógrafo computadorizado do Hospital Casa de Saúde foi adquirido com recurso de R$ 1,3 milhão do Programa Avançar na Saúde. Com esse aparelho vai ser possível realizar cerca de 600 exames por mês. É bom lembrar que nós estamos falando de 33 municípios, então a melhor resposta que um serviço de saúde pode dar é ser resolutivo para aqueles que lhe procuram. E essa para nós é a busca da instituição, ser bastante resolutiva, eficiente e eficaz naquilo que faz. E o tomógrafo vem para somar essa eficiência que a Casa de Saúde já vem construindo na sua trajetória de existência dentro da cidade e dentro da região, como parte dessa rede de cuidados em saúde. Com o novo equipamento é possível realizar imagens tridimensionais, ou seja, em 3D. O antigo tomógrafo dificultava muito exames por ser mais ultrapassado que esse. Esse tomógrafo é muito importante, até porque quando iniciamos com a tomografia aqui, iniciamos com um aparelho bem inferior a esse. Tínhamos bastante dificuldade na questão da realização dos exames e também nas reconstruções. Esse aparelho nos possibilita uma imagem bem mais avançada em relação ao outro, inclusive vários cortes. E também a questão do 3D, né? E também tem a questão do tempo de aquisição, que é bem menor, né? Então a gente consegue hoje adquirir as imagens e o paciente vai embora e a gente consegue fazer reconstrução sem estar emitindo a radiação no paciente. Uma das primeiras pacientes foi a aposentada Joneide, que está com o braço esquerdo quebrado. Ela solicitou o exame há 15 dias e agora conseguiu realizar o procedimento. Em relação ao tomógrafo que agora a Casa de Saúde tem, qual a importância para a comunidade? Ah, eu acho que é excelente. Isso fazia muita falta, né? O pessoal está sempre procurando e a gente estava sendo direcionado para o São Francisco e também estava com problema lá. Isso é maravilhoso. Vai atender a demanda, assim, impressionante. Acho ótimo isso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.